Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Urgente Brasil! Acabamos de perder grande jornalista. Logo ela que era tão gentil, infelizmente devido a uma triste enfermidade se foi. A informação é que a querida estava tratando um câncer já há algum tempo. Ela veio morrer após também ter contraído outra doença, além de ter o câncer. A comunicadora teve uma sepse, onde por causa das duas enfermidades não resistiu e morreu aos 67 anos de idade. Estamos falando da jornalista Rosália Lima, que estava atualmente internada em um hospital no Recife. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Rosália Lima